Quando o ensaio é pra dois jogadores e só um vai no treino, olha o que que acontece, se liga, os dois, parece vídeo dos trapalhões, susto, por que que esse aqui perto da bola saiu correndo junto, era ele que tava perto da bola, ele achou que o outro cara ia chegar a tempo, parece brincadeira, mas aconteceu e tem mais, clica aqui no maisinho pra me seguir e confere a parte 2 dos trapalhões, agora o que tava na bola saiu e foi o outro pra bola, o outro foi lá pra bola pra resolver, agora ele vai resolver, Toma o tapa, ele deu a bola em quem velho, que jogada pavorosa, que jogada feia, primeiro os dois saem correndo do lado e a bola fica sozinha, depois o outro foi correndo sem a bola, se liga, olha, olha isso, o outro passa, olha isso, Não é possível